Vamos fazer uma pequena revisão sobre os nossos conhecimentos de expoentes. Então, se tivesse 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, isto seria igual a quê? Bom, vamos expandir isto para fazer uma revisão. 3 elevado a 2, bom, isso será 3 vezes 3. 3 vezes 3. E depois, 3 elevado a 3, vamos multiplicar isto por 3 elevado a 3. 3 elevado a 3, que será 3 vezes 3, vezes 3. Então, isso será igual a quê? Bom, isto será igual a 3 elevado a 2 mais 3. 3 elevado a 2 mais 3. Elevado a 2 mais 3. E esta é a consequência imediata do conceito de potência. Pegamos em 2, 3 e multiplicamos-los. E depois multiplicamos isso por 3, 3, que estão a ser multiplicados também. Então, ficamos com 2 mais 3, ou seja, 5, 3 multiplicados em conjunto. Então, isto é, obviamente, igual a 3 elevado a 5. 3 elevado a... 3 elevado a 5. E isto serve como revisão. Esta é uma das propriedades mais importantes das potências. Se tivermos 2 potências com a mesma base e queremos o produto das duas, podemos simplesmente... O que fazemos é somar os expoentes. 3 elevado a um qualquer expoente, vezes 3 elevado a outro expoente, será 3 elevado à soma desses dois expoentes. Isto é interessante. Mas agora vamos usar esta propriedade para tentar pensar no que acontece com os expoentes negativos. Vamos tentar pensar no que deve ser... Vamos supor 3 elevado a menos 2. Isto será igual a quê? E convido-vos a parar em este vídeo e a pensar sobre isto. Pensem a que será isto igual, de forma a respeitar esta propriedade. Que se tivermos a mesma base elevada a diferentes expoentes e se fizermos o produto destas duas potências, podemos manter esta base, mas elevada à soma desses dois expoentes. Bem, vamos experimentar uma coisa. Vamos fazer uma experiência. Quanto será 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 3, vezes 3 elevado a menos 2? Isto será igual a quê? Bem, se respeitarmos esta propriedade, isto deverá ser igual a 3 elevado a 2, mais menos 2, mais menos 2, o que é, obviamente, igual a 3 elevado a zero. 3 elevado a zero. E qualquer número diferente de zero elevado a zero será igual a 1. Então, deverá ser igual a 1. Então, devemos definir 3 elevado a menos 2, de modo a que 3 ao quadrado, vezes 3 elevado a menos 2, seja igual a 1. Precisamos de o fazer, se quisermos que esta propriedade se mantenha, se quisermos que esta propriedade aqui se mantenha. Então, vamos pensar no que 3 elevado a menos 2 deve ser de facto. Então, queremos que isto seja igual a 1. Deixem-me copiar isto e colar, de forma a podermos manipular isto algebricamente. Deixem-me copiar e colar. Muito bem. Então, temos isto de um lado. Queremos que isto seja igual a 1. Deixem-me limpar um pouco isto. Queremos que isto seja igual a 1. Então, para definir 3 elevado a menos 2, ou para pensar no que representaria 3 elevado a menos 2, vamos dividir ambos os lados por isto. Então, deixem-me copiar isto. Vamos dividir este lado e vamos dividir este lado por isto. E deixem-me desenhar uma linha, só para perceberem que estamos a dividir. Então, vamos dividir o lado esquerdo por isto e o lado direito por isto. Bom, 3² sobre 3², estes cancelam-se. E agora, obtemos um resultado interessante. Obtemos que 3 elevado a menos 2 será igual a 1. Será igual a 1 sobre 3 elevado a 2. 1 sobre 3 elevado a 2. E quero que interiorizem isto. Temos algo elevado a um expoente negativo, elevado a menos 2, neste caso. Isso é igual a 1 sobre 3 elevado a este expoente positivo. E isto é verdade em geral. No próximo vídeo, vamos usar um argumento muito semelhante para provar isto para qualquer base diferente de zero e qualquer expoente. Elevar a um número negativo derá ser, se queremos que esta propriedade dos expoentes se mantenha, que adicionamos os expoentes quando fazemos o produto de potências com a mesma base elevada às expoentes diferentes. Se queremos que esta propriedade se mantenha, quando elevamos algo a um expoente negativo, isto deverá ser 1 sobre essa base elevada à versão positiva desse expoente. Então, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 ao quadrado, que é igual a 1 nono.